E o governo elabora um plano nacional de proteção e defesa civil. Uma tragédia recorrente. É só chegar a época de chuvas que começam os deslizamentos de encostas. Em São Sebastião, no litoral paulista, pelo menos 50 pessoas morreram em fevereiro. E a Defesa Civil Nacional, responsável por minimizar os danos, quer dar uma freada nesse círculo vicioso. Para isso, segundo o órgão, é preciso antecipar a ocorrência de desastres naturais, com mais investimentos em inovações tecnológicas e adoção de estratégias simples, eficazes e integradas com os estados e municípios. Algumas medidas podem ser feitas para se aprimorar a antecipação desse desastre, como é o efetivo monitoramento da chuva. Um debate com especialistas japoneses em medidas estruturais de contenção a deslizamentos de terra marcou o Dia Internacional de Proteção e Defesa Civil, comemorado no dia 1º de março. O país asiático usa barreiras para conter os detritos levados pelas chuvas e está repassando o conhecimento ao Brasil. O governo federal tem trabalhado na elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O plano integra o conjunto de ações dos 100 primeiros dias do governo Lula e vai nortear a estratégia de gestão de riscos e desastres. A ideia é cada vez evoluir mais nessa identificação, no monitoramento, no mapeamento, na execução de obras preventivas e reparadoras, para lidar com esses eventos extremos e naturais também. Na maioria das vezes a população mais carente é mais afetada. Isso gera um ciclo realmente que deve ser cada vez mais reduzido. E aí Obrigado.